Eu sou jovem, eu sou jovem, eu sou jovem Aí sim, moleque, hein? Vão vir te pedir nas suas juras Novo e agora desconhecer Você entregou o meu amor Você esqueceu do que eu falo Pra mim você mentiu, mentiu Fez juras de amor E não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Que me enganou E agora me deixou E agora me deixou É nóis, mano Você entregou o meu amor Você me esqueceu O que eu falo Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor E não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Que me enganou Pra mim você mentiu Fiz juras de amor E não cumpriu E agora me deixou E agora me deixou Pra mim você mentiu A Imaguna lá, lembra? Tá vendo? A Imaguna lá Não tem muita humilha